Música Segura a pressão, segura a pressão, segura a pressão DJ, porque lá vem mais uma mega cacetada, da mega, brisa do sol, brisa do sol Música 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 Cada dia, eu sempre vou assistir para um melhor dia, oh yeah Cada dia, eu sempre vou assistir para um melhor dia, oh yeah Música Sai da frente, essa é a mega brisa do som, a charmosona da galera Essa é mais uma exclusividade, mega brisa do som, essa sim está em outro patamar Every day, I always want to change the train, for a better day, for a better day Mega brisa do som, a guardiola, que não dá muito peso pra alguém A guardiola, que não dá muito peso pra alguém, para a better day E a guardiola, que não dá muito peso pra alguém In the old culture, the shepherds and seraphones Trabalhado, que não dá muito peso pra alguém A guardiola, que não dá muito peso pra alguém, para a better day A guardiola, que não dá muito peso pra alguém Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão DJ Porque lá vem mais uma mega cacertada Da meia, brisa do som 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 Essa é a mais uma exclusividade Mega Frisa do Som Essa sim, está em outro patamar Tranquilos Oh, você está em outro patamar Mega Frisa do Som A radiola que não está ouviando pra ele Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão DJ Porque lá vem mais uma mega cacetada Brisa do Som Brisa do Som Mas vem Te usei Você Sai da frente Essa é a Mega Brisa do Som A charmosona da galera A charmosona da galera E 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 Coroadinho Agora pensa em um bairro que tem ladrão Pensa em um bairro que tem ladrão É Coroadinho Comandando a mega brisa do som tem eles O DJ inespeitado da galera DJ Frank Woods DJ Frank Woods DJ Frank Woods Referência do Maranhão E a galera resistendo tudo Vamos lá Do Cris que hoje está trabalhando Em Dombro Viu em Dombro Resistendo tudo aqui O Bupapeg Em Palmeirante Vambora 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 Aqui é mais uma Mais uma Essa é mais uma exclusividade Mega brisa do sol Essa Essa sim Está em outro patamar É E eu estou de casa nova Essa coisa aqui a gente tem tudo a ver né Tem a gente com Parno Fala Parno Que eu estou de casa nova Vambora 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 Eu tô de casa nova, Frank Rose Respeitado Vai, vai, vai Vai, amor Em Guaranô, eu só não canto Em Nova Grande Em Guaranô, eu só não canto Em Minas Adeus Eu tô de casa nova, a Rai Dream Descaram 저도, o meunder編 E eu venho de ser Chega no Zé Dança com Zê E na Am thôi Tem mil na mew A Jaqueira Ad Fasc A Uber Keels A Uber Keels Jogo em Hapl한다 Caralho, eu tô até forte hoje, irmãos Vamos lá, meu amigo Alô, meu amigo Beto Até a foto dos dois, irmãos Vem do Silvio Vai, 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 vai Olha comigo assim, ó Deja lá, eu vou fazer Letitia lá, eu vou fazer Vitória Salão, eu vou fazer Quem vai fazer Eifica-c olha Ele vai, 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 vai Ele vai, 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 vai Be um filha Vem do Silvio Adê, dias deisson Esaました Yep, my friend Shí단azz I can't help in a heartbreak When I go around The same room is never loose again I beg you Take your love to someone else Yes, just be friends I beg you Give your heart to someone else I beg you Take your love to someone else Yes, just be friends I beg you Give your heart to someone else It's hard I know You're welcome like you You're welcome It's hard I know I beg you To bring your heart to me I beg you To bring your heart to someone else I beg you To bring your heart to someone else I beg you To bring your heart to someone else I beg you 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 Take your love to someone else I beg you 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 Amém. Manda um DJ para a cozinha. Exclusiva! Que liga! Essa é mais uma exclusividade. Meca mais a doção. Essa sim. Olha o outro patamar. Caçu, olha o Tominho. Olha tudo aqui. Tá a beba aí que eu te falei. Não tem nação. E o da DJ? Que liga! Que liga! Que liga! Que liga! Aí eu não lembro nada. Alô, Tominho. Mas eu já sei que o som erra. Que liga! 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 O que é isso? 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 O que é isso?